Bem-vindo a Betano! O primeiro passo para utilizar os nossos serviços é fazer o registro. Insira todos os dados necessários e verifique a sua conta. Tudo feito? Então vamos lhe mostrar tudo o que precisa de saber sobre como apostar com a Betano. Para depositar e começar a jogar, clique no botão verde no canto superior da sua tela. Escolha o seu método preferido para fazer o depósito. Para pedir um saque, você deve entrar na sua conta e depois escolher Transações e Saques, onde pode escolher um dos métodos disponíveis. Não se esqueça que para poder fazer saques, você deve ter a sua conta completamente verificada. Entre na sua conta, depois Perfil e Documentos de Identificação para carregar os documentos necessários. Um documento de identificação e comprovante de residência. Na seção de proteção do jogador, na sua conta, você pode encontrar opções e ferramentas para ajudá-lo a jogar de forma responsável, como limites de apostas ou depósito, pausa de jogo ou ainda a auto-exclusão. E muito mais. Se precisar de ajuda, pode entrar em contato com a nossa equipe especializada do apoio ao cliente. Escolha o seu canal preferido. Obrigado por confiar na Betano.